É, Close Show. Eu não olhei. Assim, eu acho que eu já acabei vendo sem querer spoiler na internet, mas eu não pesquisei exatamente. Se foi a imagem que eu vi mesmo, se aquilo não foi feito por fã nem nada, é bem desagradável. Sei lá, a gente vende... Greninja é muito legal. As vôsseis de água tem sido muito boas, né? A Primarina, eu achei um pouco mais bonita a Primarina, né? Também polêmica, mas... De performance, você fala, tipo, queda de frames, essas coisas... Eu senti algumas aqui. Como tá na placa de captura, às vezes é da placa de captura, né? Então eu não tô falando de queda de frames na live, porque às vezes pode ser da placa de captura. Não joguei ainda só no console. Pra ver como é que fica. Mas então, a gente vinha de uns bonitos. Render Dissom, Wadiar... Ah, isso sim. Isso aí, cara. Isso a gente sentiu ontem. Que os pokémon às vezes aparecem, aparecem do nada. Isso a gente sentiu ontem, cara, aqui na live. Mas então... A Primarina era um pokémon bonito. Apesar de também polêmico, né? Muito feminino, porque a gente não gosta, né? Gostam um pokémon mais de batalha, mais mauzão e tal, né? Mas era um pokémon bonito. Greninja era muito bom. Samurath eu não gostava tanto. E os demais, todos eu gostei. Greninja eu amei, na verdade. Muito legal. Pokémon muito legal. Por enquanto, Easy Game, Easy Life, né? E pôr esse carinha pra lutar aqui. Vamos ver o que ele tem. Ela, né? E ela tem. Regenerator. Repara um pouco de HP quando sai da batalha. Legal. Sing, Rapid Spin, Sweet Sent, Razor Leaf. Assim, né? O Switch não é um... Um console tão poderoso assim. Mas o Breath of the Wild mostrou aí que tem uma capacidade boa. Pô, os caras fizeram o The Witcher, né? No jogo. Tem Doom, tem Skyrim, né? Então, não sei. Eu acho que foi falta de carinho mesmo com o jogo. Esse é o Zigzagoon de Galar, né? O Yopel é muito fofinho mesmo, eu também acho. Esse é o Zigzagoon de Galar. Tem aquela evolução meio Ginny Simons do Kiss. É, cara. Eu também tô achando, viu? Pouca atenção aos detalhes, cara. Vamos lembrar também que, assim, a Game Freak e Pokémon. A Nintendo, né? De maneira geral, que é um... Quem trabalha muito... Que é a publisher, né? Da Game Freak e tal. É... Eles pensam muito no mercado japonês, né? Eles não tão muito preocupados com o resto do mundo, não. Se deu certo no Japão, beleza. Missão... Missão cumprida. Então... E no Japão eles não ligam muito pra essas coisas, né? Até o que eu li, né? Antes do jogo lançar. Então... Também tem que ver isso. O mercado ocidental não é o que eles querem tão focado em agradar. O que eu acho um erro tremendo, né? Empresa Global, você tem que tentar pensar em todo mundo, né? A gente não conseguiu pegar aquele Stunk, né? Aquela vez. É... O Japão... Eu não li as críticas hoje. Eu não fiquei super enrolado hoje. Eu não consegui ver. Mas tarde eu vou ler. Porque se o Japão não gostou, aí os caras tão ferrados, né? Ah, é. Ele é poison, né? Esquece. O Japão não gostou. O Japão não gostou do jogo. O Japão não gostou do jogo. Não vai me dar um poison, né? Eu tenho um... Eu... Pô... Eu também acho que, assim... Chega uma hora que os caras têm que acordar, né, meu? Pô... uma geração de console super avançada, né? Tamo aí com um hardware poderoso, né? E tal. Eu acho que eles mandaram super mal. Não ter todos os pokémons? Puta, chato! Mas ok, ia acontecer em algum momento. Mas, então, faz com que os que estão estejam bonitos, esteja legal, né? Que o visual esteja bacana, que eles tenham bastante movimento. Pô, tem alguns movimentos aqui que o pokémon tem que pular, né? E aí, ele não pula, né? Efetivamente. Ele não faz, né? Flexiona a perna e pula. Ele simplesmente, o modelo dele sai do chão, né? Como se tivesse uma força mágica levantando ele. Poxa, não é legal isso. Mas não nessa geração. De novo, deixa o jogo chato, faz o jogo ser um jogo ruim? Não. Faz o jogo ser um jogo relaxado. Desenvolvidores foram desleixados. Ainda pode ser muito legal, ainda pode ser muito divertido. Então, meu parecer, por enquanto, do jogo é que o jogo é super legal pra jogar. Mas é uma comunidade aí de mais de 20 anos jogando pokémon, gastando dinheiro, dando ibope, comprando boneco, comprando, né, film, carta, outros jogos que não são os principais, né? E aí, os caras jogarem isso, né? Não darem importância pra isso. O fã fica chateado e com razão. Sim, é possível, né? Numa tela menor, não consegue perceber tanto esses detalhes. É possível, sim. Eles têm uma focada no modo portátil. Ó, tá vendo? Quando ele pula, ele não faz um movimento de pulo, né? Eu vou usar de novo o Nuzo pra vocês verem. Ele simplesmente, como se for uma força mágica, levantasse ele do chão, ó. Tá vendo? É... É chato, né? O pulo do... do Pan-chan foi diferente. O pulo do Pan-chan apareceu. Ele veio aqui, né, se jogando um pouquinho pra frente. Então, você vai vazar o mesmo golpe agora. Aí, deu flint. Hum. Esses bichos correm aqui dentro, hein? Sim, eu acho que é isso. Um pouco de desequilíbrio também, né? Não deixou eu vazar. Ah, ele deixou vazar, hein? É. Vou ter que pôr do Elo com esse bichinho aqui. Eu acho que ele, nesse nível, ele tem pack... Eu acho que o pack dele vai me machucar bastante, até. Hum. Vamos ver, o único Pokémon que eu realmente não gostei, que eu não consegui nem jogar, né? Direito. Por não ter gostado do jogo, foi o Sun, né? Esse aqui, por enquanto, não é assim, não. É mais legal de jogar ele. Grooke? É, é... Eu não me arrependo, pra falar a verdade, mas... Talvez eu... Eu comece a jogar... Fazer um outro... Uma outra play-through com o Grooke depois. o Grooke é muito bom, mas é a do Scorbun e é só aquele pulinho padrão. É isso aí mesmo. É... O... O Grooke é bem legal mesmo. O... O movimento do... Do Drizzle, né? Drizzle. E aí, Nethohox? Beleza? Salve! Bem-vindo à live! Hum. Vamos lá... O Burn Heel. Beleza? O Grooke a gente tem, né? A gente captura... É verdade, por que o Grooke não tá no nosso time? Ah, porque a gente tá tentando fazer um time só de oitava geração. Que dó! Gosto tanto do Grooke. É isso aqui? Aquilo ali é a florzinha que a gente já tem, né? É... Então... Se outro perfil dá outro save, não sei Posso testar depois pra ver Eu acho Se for um outro perfil Com uma outra conta da Nintendo Provavelmente sim, porque ele Fica salvo no console e não no cartucho Se for um outro perfil, mas linkado Na mesma conta da Nintendo Ou sem conta da Nintendo, eu acho que não Fala Neto, cara Assim, qual que é o dele? É um Budinho, né? Dá pra lutar aqui Cara, acho que não, sendo bem sincero Eu acho que isso não aconteceu nos outros jogos de Pokémon Não deve acontecer nesse Eu vou falar a verdade, né? Cada geração eles deixam Mais fácil de você preparar um time Competitivo, né? Antigamente tinha aqueles Fire saves, aquelas coisas que o pessoal fazia Porque era super complicado você treinar um time competitivo Depois foi ficando mais fácil Esse daqui Vai ter Esse daqui Vai ter ferramentas muito mais fáceis Pra você Olhar os EVs, né? Do Pokémon E preparar o treino dele Então eu acho que não, cara Eu acho que é bem rápido pra você entrar Eu acho que pelo contrário Daqui até lá vai ter mais fácil Porque já vai ter um meta Vai ter um meta game já criado Os Pokémons Os Pokémons que vão Vão ser mais fortes E os mais fracos Qual o melhor time Os melhores moves Dos melhores, dos novos moves, né? Então acho que vai ser mais fácil Talvez você vai perder menos tempo Você já vai focar no time mais forte Dos eventos, cara O evento deles O primeiro evento deles Acho que vai até o final do ano Eu acho que não tem Não tem evento que acaba antes O primeiro campeonato online Começa as inscrições No começo de dezembro Talvez esse você não consiga Não consiga pegar Primeira competição Mas também É só primeiro Os caras vão fazer uma cacetada Streamar ladder Que que é isso Neto Qual que é o Pokémon Que ele vai usar? Perdi Deixa eu ver Na stream aqui Gossip Floor Não, continua então Será que vai haver Alguma forma de manipular A nature Ou vai continuar Por brinde Os métodos antigos Cara, o que eu sei É que Egg Movie mudou Egg Movie agora Você quando brilha Você pode escolher Qual move Você quer que passe pro ovo Provavelmente você vai poder Escolher se a nature Vai do pai ou do filho Também Os IVs eu não sei Ah, modo ranking Ah, provavelmente sim Cara Provavelmente eu devo Streamar sim Esse modo A ranqueada Como se fosse a ranqueada Do jogo Sim A última vez que eu joguei A ranqueada de Pokémon Foi no XY O Omega Ruby Alfa Safira Eu acho Que eu devo ter jogado um pouco Mas era o meu time Do XY O Saimun Eu não gostei E acabei não participando Mas devo streamar Nesse aqui sim Vamos ver Eu dei uma entrada No Cerebi hoje Pra ver se eles tinham Algumas coisas Mas Não tinha nada Ainda Dessa parada De mecânicas Do jogo Vamos ver Eu não sei responder Se vai dar pra manipular Os IVs e a nature Imagino que a nature Vai ser esse esquema Que eu falei Que dá pra escolher Do pai ou da mãe Assim como os Egg Movies Já que eles mudaram O Egg Movie Mas IV Acho que não O dono Da Liga Pokémon De Galera É responsável Por Fornecer energia Também Pra Para a região Galera Que tá chegando aí Na live Sejam bem-vindos Espero que sejam gostando Não esquece de dar Follow no canal Ajuda a gente pra caramba É só um clique E ajuda a gente pra caramba Me deu uma escape rope Escape rope Na verdade Hope não Rope Eu posso Espera Ela foi pro meu Key Items Eu posso usá-la Quantas vezes eu quiser Eu posso usá-la Quantas vezes eu quiser Ela não é Não é uma vez Eu tenho que comprar outra Por mil e quinhentos Dinheirinhos Tô vendo esse barulho Não Eu tô sim Claro Olha isso Que legal Olha aqueles Earbuds Que eles falaram Aqui Eu tava No Soldier Shield Não sei falar Neto O Close Show Tá falando Que é no Shield Eu não sei Não olhei Os exclusivos Pra falar Eu olhei Os exclusivos Só das Galar Forms Que eu sei Que por exemplo A Ponyta Tá no Sword A Ponyta E o Parfetch Tão no Sword And Bray Não gosto desse bicho E aí Davizão Beleza Boa noite Cara Sei lá Passei na loja E eu perguntei Quando ia chegar O cara falou Que já tinha E aí eu comprei o jogo Tem algumas lojas Em São Paulo Que já tem Você dá uma Pesquisada No Instagram Lojas Nas Galerias Da Paulista Na Santa E Figênia Ali já estão Ah Entendi Às vezes tem Cara Dá uma olhada Dá uma procurada Aí Nas lojas De game Às vezes tem Ponyta No Shield Achei que eu tava no Sword É Na Europa Um pouquinho mais complicado Nossa O Hydreigon Ficou forte Assim Tô louco É isso aí né Tu tem que olhar A loja pequena Saraiva Essas lojas grandes Provavelmente não vão ter Vão ter no orçamento Mas não vão ter ainda Provavelmente Já tá batendo forte Esse bichinho né Tô gostando Desse Razor Leaf Dela Ô Lobo Obrigado pelo follow Bem vindo ao canal Ah Mas os caras Sempre fizeram Duas versões Baseado nisso né Que é a troca Pra Fomentar a troca Entre as versões né Inclusive Lembra aquela história Do método Massuda De você Se você Bridasse o seu Pokémon Com um dito De outra região Ele tinha uma chance Maior de vir Shine É Eu lembro que eu li uma vez Que isso era verdade Que eles criaram isso Justamente Pra fazer Não só as pessoas Trocarem Mas as pessoas Trocarem entre regiões né Quando criaram aquele Global Network Lá no DS E tal Que tinha Wi-Fi E tudo mais Basicamente pra fomentar A troca de Pokémon né Tô louco Agora bateu fraco Tá batendo tão forte Até agora Acho que a gente Não morre não É cara Falam que é muito Bom né Eu nunca tive Essa sorte Eu já peguei Shine No Na Em área Matinho Tá Poucos Acho que foi um Absol e um Amorade Eu acho Que eu lembre Assim Para Ariacan Tudo bem Boa noite É Eu passei na loja Perantei quando eu chegava O cara falou que já tinha chegado E aí eu comprei Cara Não tem muito Muita coisa não Lança dia 15 Os distribuidores Normalmente o que que faz O cara que fala Que O cara que lança A Nintendo A Game Freak Faz Dá pro distribuidor Os distribuidores entregam antes Para as lojas Para as lojas venderem Só no dia 15 Mas garantir que no dia 15 Esteja lá Algumas lojas Simplesmente não respeitaram Essa regra E venderam o jogo Aqui em São Paulo Tem bastante loja Fazendo isso Não é tão incomum não Ontem tinham poucas Quando eu peguei Hoje já tá Tem bastante gente Que eu já vi postando foto Com o jogo já Pô cara Eu também estaria Se eu não tivesse pego o jogo Eu não estaria nem no tweet Assistindo Porque eu ia estar Mordendo os dedos Aqui Quem comprou digital Não cara Quem comprou digital Tem um esquema aí Que a galera tá pondo no YouTube Que se você mudar sua conta Do suíte Para Para a Austrália Você consegue jogar Amanhã meio dia Porque já é meia noite Na Austrália Mas Teoricamente não Ariacan Você acha que com o Pokémon No suíte Vai diminuir o Pokémon Para o hack Não sei Cara Eu acho Eu não sei Porque já tem Há muito tempo Um Um editor de save Para o Para o Para o Zelda Breath of the Wild Então Não vai demorar muito Para ter um editor de save Para o Pokémon Não 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 deveria Só se eles colocaram Algum bloqueio A mais No cartucho Alguma coisa Que deixou mais difícil Boa Depois vou pegar Esse friend code E vou adicionar aqui Também A gente faz Nos trades também Batalha de vez em quando É Quem não tem pressa Cara Beleza Pokémon Bank Bloco de save Bom Talvez ele Ele evite Realmente Dos Pokémons Que você já tem Hackeados Que você tem No seu No seu Bank Ou no seu Ou no seu Home O Poké Bank Vai virar o Poké Home É No Bank Que você pode colocar Pokémon hackeado No Home Eu acho que eles Não vão deixar passar Não sei Não sei dizer também Não li nada a respeito Eu vi que eles A intenção dele De fazer Passar do Bank Para o Home Né Era justamente Diminuir esse número De Pokémons hackeado Né Seria um dos benefícios Da Dex De diminuir a Dex Também Né Seria diminuir um pouco Esses Pokémon Esses Pokémon É Hackeados O Home Vai ser pago Provavelmente O Bank É né Provavelmente O Home Vai ser pago Também O Bank Se não me engano São 10 reais Por ano 12 reais Por ano É um valor Bem simbólico Entre aspas Assim Mas Mas Provavelmente Vai ser pago Cara Tá com o Expishare E não dá Pra tirar Pelo que eu entendi Não tem uma opção Aqui pra tirar Ó Não tem como tirar Isso aqui Talvez o que diminua Um pouco O número De Pokémon Saqueado É se fica mais fácil De você montar Um time competitivo Né Ah cara Eu vou falar Que é muito bom Quando você tá fazendo A história do jogo Né Porque você Não tem que ficar Parando e treinando Vários Pokémon Né Mas Atrapalha pra caramba Quando você vai fazer Treinamento de EV Né Atrapalha pra cacete Oh Ele não ficou Ficou pistola Demorou Rédia de EV Ele não gosta Esse brinquedo não É O putaço Olha isso Valeu Boa noite Mas cara Tem uma chance Pensando agora Tem uma chance Do Home Não ser pago Porque a gente Já vai ter que pagar O Switch online Né Pra ganhar online Então talvez Não seja pago Por causa disso Mas não sei né Nunca duvide O poder de uma empresa De videogame Tem De captar dinheiro Dos fãs Que bicho é esse Coisa horrível Esse Pokémon Não Yumper Né Oh yeah Coisa horrível Homem é serviço Fornecido pela Game Freak Acho que eles Cobram sim É provável É Vi que os EVs Não iam ser mais Influenciados pelos Pokémon Bom Seria legal Seria legal Se tivesse Aquelas EV Bag Ou alguma outra coisa Né O fã dele é mais Zoado ainda Não olhei muito Pra não Não pegar Os spoilers Não É assim Não pegar os spoilers Antes do jogo Agora que eu tô com o jogo Eu não me preocupo mais Mas cara Como eles conseguem Pokémon Home Perfect Player Pokémon Home É Sabe o Pokémon Bank Que você colocava Se instalava no 3DS E passava seus Pokémon Do seu Pegava os Pokémon Do seu Cartucho E salvava no Bank Então ele tinha Tipo 300 Box Ao invés de ter Ao invés de ter Só 30 Box Ele tinha 300 Box Você podia salvar Um monte de Pokémon E aí Esse aqui Esse aqui parece O inimigo do Mega Man Né Esse Pokémon Esse Dothler Então ele é um serviço Que você Guarda seus Pokémon Lá E eles ficam como se fossem Salvos na nuvem Entendeu E aí você pode acessar eles De cada vez De cada jogo Que você tiver Então vamos supor Você tem no X Você salvou ali o Pokémon Que depois você vai jogar O Y Omega Ruby Alpha Saphiri Sam Ultra Sam Ultra Moon Qualquer jogo Você consegue acessar Esses Box E pegar o Pokémon De lá E aí eles estão Criando agora Esse Pokémon Home Que ele é um É um upgrade Do Pokémon Bank O Pokémon Bank Era pra 3DS O Home É pra Switch Então você vai poder Pegar seus Pokémons Do Bank E passar Pro Pro Home E aí você pode Ter eles no Switch É o jeito que eles fizeram De você poder trazer Seus jogos A gerações passadas Então como se fosse Um Dropbox Um Google Drive Um iCloud De Pokémon Pra você poder salvar Exato Foi uma das coisas Que o pessoal falou Poxa Fiquei tanto tempo Treinando meus Pokémon Usei no X Usei no Sam Usei no No Omega Ruby E agora não vou poder usar Né Paguei Poké Bank Isso é chato Você paga o Poké Bank Pra poder passar isso Pros próximos jogos E aí de repente Você não pode Né Isso Isso foi chato mesmo Tem mais de um Mais de mil horas No Ultra San Caralho Mais de mil horas Eu peguei Umas 300 horas No Y O máximo Que eu tive Eu acho Claro que Porque o Pokémon Cristal Não contava a hora Naquela época Senão eu ia ter 5 mil horas Se deixasse Eu acho Eu acho que até Porque o level Né Perfect Play O level 100 Não importa muito Mais Né Hoje em dia Porque quando você vai jogar Online O level de todos os Pokémons Ficam iguais Fica no 50 Ou no 100 Então Acho que não importa mais Eles acabaram facilitando isso É isso aí No competitivo Normalmente Joga todo mundo No 50 Então Não faz Senta diferença O level Do seu Pokémon Só precisa ter Né Um IV legal Um IV legal Os seus golpes Precisam se conversar Com a sua Nature Né O seu time Precisa conversar Entre ele Na sua estratégia Mas é isso aí Sai da forma Pra ele Com esses Razor Elite Fica Acho que não Porque a gente Tá apaixonado Por ele Né Agora vai Eu gostava Quando o golpe O primeiro golpe Elétrico Que os Pokémon RPG Era Thundershock Né Bem mais útil Que o Nuzzle Mas já dava mais dano Pelo menos Né Aquele Pikachu Que pegava o Thunderbolt No 28 Na Yellow Finalmente vai evoluir Fala Stormy Não lançou Não lançou ainda Não lançou ainda Oficialmente não Ô louco Viu aqui Com um bigode Não lançou Cara Mas algumas lojas Aqui em São Paulo Já tem o jogo E estão vendendo Normalmente Cara Sim Neto Isso aí que eu falei Cara Você acaba Dividindo os EVs Que não são ideais Pra todo mundo E aí quando você vai Fazer um treinamento De EV Você precisa Colocar Tirar os Não dá nem pra Destravar Desabilitar O XP Então você tem Que simplesmente Não levar Esse Pokémon Não levar Outros Pokémon Que você Você pode treinar Um só por vez Né Isso é chato Pelo menos No XY Você desativava O XP Share E treinava O Pokémon A gente já Tem O B